Em ritmo de festa, agora Natal chegou, a gente vai reunir a família, os amigos. E aqui no Mercadinho do Bebê, as meninas separaram opções de roupas pra menina e menino na noite de Natal. Exatamente. Gente, cada coisa linda, né? Lindo. Vou começar com os nossos preciosos bebezinhos. A gente tem bodizinho a partir de R$ 14,95. R$ 14,00, gente. Exato. Olha pra vocês. É um tecido tão gostoso. De feidina e 100% algodão. Olha, imagina o seu bebê que fofo. Lindo. Aqui a gente deixa um outro modelinho separado também, que é típico pros dias que estão choves, frios. Então, tem a opção da manguinha longa ou deixar ele estilinho 3 quartos. Então, ele é legal pras duas estações. Graçinha. Aqui os modelos mais gramurosos, né? Nossa, que espetáculo que tá ele. Lindo. Gente, eu até vou vir pra cá, ó. Vim aqui atrás, que eu quero levantar aqui pra mostrar. Olha só que fofura. E olha atrás, ó. Abertinho, com lacinho, todo cheio de detalhes, né? Vem com lacinho? Esse lacinho, ele é a parte. Tá, tem vários lacinhos. Tem vários, dá pra pôr. Aqui o modelinho também de camisa pro menino com jeans. Inclusive, o jeans dá pra usar em outras opções de roupa também. Ah, esse é um conjunto. Esse é um conjuntinho. Mas dá pra usar separado. Dá pra usar, exato, Gra. Daí, aqui o modelinho de golinha Apollo. Essa marca, inclusive, que é da Up Baby, é uma marca que é muito procurada aqui na loja. Ela é conforto e qualidade. Top gostoso. Aqui, claro, modelinho de Natal, todo cheio de pontinho de luz. E olha que estampa mais preciosa. Lindo. Lindo, né? Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui com pérola. Esse é paradinho. Ele é. A sainha. Ela é a sainha, isso. Tipo um short. Tem uns shortinhos por baixo pra deixar mais confortável, né? Por ser uma saia. E olha que detalhe mais lindo essa blusa, cheia de pérola. Maravilhosa. Não tá? Maravilhoso. Esse aqui dá pra usar, assim, o ano todo. Depois, com certeza. Com certeza, com certeza. Que é uma graça dos lacinhos que a gente falou. Lucas, eu vou pedir pra você voltar pra mostrar também as opções de sapatinhos, né? Olha só que graça. Tem vários sapatinhos, tanto o feminino quanto o masculino. Quanto o masculino, né? A gente escolheu essa pegada do tons bem pro Natal mesmo, né? Mas olha que linda, detalhinha de pérola, todo combinadinho e super confortável. Gente, isso aqui é uma pequena amostra, tá? Porque aqui, você sabe, né? Tudo que você imaginar, você encontra. Vou até do lado dela ali, ó. Porque tem variedade. Vocês estão vendo a loja enorme. Porque tudo aqui é de roupinha. Tem tudo pra qualquer idade. Do recém até o tamanho 18 graus. Tá vendo só, gente? É Natal. É Natal no Mercadinho do Bebê. Vamos deixar o endereço? É Rua do Rosário, 2630. E o telefone é 3434-3668. Eu, em nome de toda a equipe do Shopping Mix, queria desejar a você, toda a família aqui do Mercadinho do Bebê. E um Feliz Natal pra vocês, cheio de amor. Feliz Natal a nós todos, é o que a gente fala. Feliz Natal da nossa família pra família de todos. Que máximo. Um beijo e até semana que vem. Até semana que vem. E até semana que vem.